Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal, gratidão pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, vamos falar aí de mudanças no camarim de Zezé de Camargo. Sim, muita coisa deu uma mudada aí no camarim de Zezé. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu quero pedir para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa aquele super like e vem somar com a gente. Então já se inscreve, já deixa aquele super like e vem aqui somar com a gente. Mas vamos falar aí sobre o camarim de Zezé. Quem está acompanhando, quem acompanha aí o Zezé de Camargo, sabe que todos os shows, né, o camarim dele é recheado de fotos dele, mas a Graciele, né? Nem parece que o show é do Zezé ou do Zezé com o Luciano, né? Parece aí que o show seria a dupla Zezé e Graciele. E, gente, nos últimos dias, nós estamos reparando o camarim de Zezé, aonde só está as fotos do Zezé. É, gente, vem a notícia para a gente que o Zezé proibiu aí a Graciele de arrumar, organizar o camarim. Pois é, gente, todos os shows que eles iam, chegava lá, estava recheado de comidas e fotos, né? Parecia que seria a dupla Zezé e Graciele. É, porque geralmente o camarim é recheado de fotos de duplas, né? Ou do cantor, mas não do cantor, mas alguém da família, né? Quando teve uma vez aí que estava recheado de fotos, que teve foto da família inteira, não foi só dos dois, foi da família inteira. Tudo bem, legal, uma vez ou outra isso acontecer, mas todos os shows aí que o Zezé fazia, o camarim era recheado de fotos do casal, né? E quem entrava no camarim achava que o Zezé ia cantar com a Graciele, né? E não era só o Zezé cantando. Ou o Zezé mais Luciano, porque tinha show, os dois ainda continuam fazendo alguns shows juntos, né? Porém, no camarim não tem a foto dos dois juntos. As fotos eram de Zezé e Graciele, e ultimamente só está tendo foto do Zezé, meu povo! Pois é, o que vocês acham de tudo isso? Vocês acham aí que o Zezé devagarzinho está cortando as asinhas da Graciele? Porque tem muita coisa acontecendo, né? Tem muita coisa acontecendo, Zezé já não fica mais com aqueles sorrisos de orelha, orelha, né? Não fica mais com aquele chameguinho que ele ficava. Aí ele mostra, tá? Que está bem, sim, mostra, mas você percebe que não é mais como era antes. Pode ser coisa passageira? Sim, mas muitas pessoas acham que o negócio já esfriou de verdade. Mas eu deixo aqui pra nós a sua opinião. Vocês acham aí que Zezé está pensando em voltar com o Zilu? Ou o Zezé só está passando por um momento ruim? Ou será que o Zezé já conheceu outra? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa aquele super like e vem somar com a gente. Esse foi o meu vídeo de hoje. Que papai do céu abençoe aí a cada um de vocês. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Beijos, fui e tchau, tchau! Tchau!